Sabe o que fazer quando vai até o chão? Sabe o que fazer quando vai até o chão? Sabe o que fazer quando vai até o chão? Sabe o que fazer quando vai até o chão? Me leva nesse planeta quando tá de embora Uma dose de mim você vai ficar em trás Sabe o que fazer quando vai até o chão? Sabe o que fazer quando vai até o chão? Música 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 Música